Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço tanto a pergunta do Sr. Deputado Pedro Pinto, até porque a pergunta não podia ser mais esclarecedora e agora me dá a oportunidade de responder. O Sr. Deputado Pedro Pinto deixou claríssima a posição do Chega. Não querem saber para nada de direitos humanos. E o problema, deixou muito claro, e o problema, Sr. Deputado, é que mesmo aquilo que diz sobre defesa dos interesses... Srs. Deputados, Srs. Deputados, por favor, por favor. Aquilo que o Sr. Deputado diz sobre a sua intenção, a intenção do Chega de proteger os guardas prisionais, é absolutamente inverídico, porque uma cultura de humanidade nas prisões interessa aos reclusos e interessa aos guardas prisionais, que têm vidas incomparavelmente mais seguras nos países onde o sistema prisional respeita os direitos humanos. Agora, há uma questão que me suscita dúvidas desde a evasão de reclusos de valos judeus e que tem a ver com o seguinte. O Chega está, desde o princípio, a contribuir para a ideia, que é muito útil a este governo, aliás, está a tentar contribuir desde o início para a ideia de que a evasão se deve exclusivamente a problemas estruturais, que não há qualquer responsabilidade individual. E com isso, pondo-se em causa os processos que devem existir de investigação, também de responsabilidades individuais, não só de falhas estruturais, estão a inverter aquilo que sempre dizem sobre apurem-se as responsabilidades. Pior, se calhar, Sr. Deputado, estão a pôr, defendendo tanto a autoridade do Estado, são os Srs. Deputados que estão a pôr em causa a autoridade do Estado, tornando-o refém de interesses das corporações. Muito obrigado, Sr. Deputada Cláudia Santos. Obrigado, Sr. Deputada Cláudia Santos.